Acabou de capotar a carreta Nossa, bagulho louco Vai lá perto lá ver o motorista Olha o carro ali, mano Então o carro ali também é o teto dela O teto do caminhão Vai, 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 vai Vai, 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 mano Encoste aí no caminhão pra nós ver Nossa, o cara cruzou a estrada, mano Isso é louco Tá tudo bem? Caralho, o que aconteceu? Nossa, mano Sorte que não pegou nem um carro Do outro lado aqui, hein Tá vazando um monte de bagulho dele aqui, ó O senhor tá bem, mas com o braço? Nossa Nossa Vixe Maria, mano Que é louco Meu PT Ih Agui louco Nossa Torou tudo Nossa, pegou um carro lá na frente lá, mano Pegou um carro lá na frente lá Tá ali, ó Tá ali, ó Mas vamos baixar, vamos baixar Mas vamos baixar logo Chega a polícia daí já, mano Morte de trabalho Cê é louco, eu só vi Pião do céu, é Deus, moleque Se nós tá aqui bem em cima desse negócio Vai, 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 vai Cê é louco, mano Nossa, sai que foi na estrada aqui, mano Vai, velho Não bateu o cartel do carro, vocês me lembram, mano Mas como que o cara assustou, bateu sozinho, o cara só se foi lá pra trás Mas vamos ver, mano Para aqui pra não ver Nossa, aqui o cara só saiu É ela, a mina que bateu É ela, a mina que bateu É ela, a mina que bateu Estou de ar bag nela Estou de ar bag nela